Eu vou começar o passo a passo grudando a lata na garrafa. Vou utilizar a cola quente da Tecbond, mas também pode utilizar a cola de silicone ou a cola instantânea. É só aplicar com fartura e grudar na garrafa. No passo seguinte, eu vou aplicar o primer em toda a garrafa e na lata também. É muito importante esse passo, porque o primer faz com que a tinta fique melhor nessas superfícies. Vou aplicando com fartura, espalhando bem. Se preferir, pode fazer duas de mãos, porque assim a peça terá melhor durabilidade. Agora, pego uma esponja e faço batidinhas, que é pra nivelar a tinta, deixar com o acabamento perfeito. Faço isso em toda a peça, inclusive no fundo da garrafa. Aí a tinta já secou, agora eu vou utilizar a tinta spray da Tecbond, na cor dourado. E vou aplicar em toda a peça também. Dentro da latinha, se não aplicar, não tem problema, porque depois vamos forrar tudo. Por isso que eu não coloquei a tinta branca. E aí, a garrafa já está toda dourada. Ficou lindo, né? E agora eu vou utilizar o feltro azul para fazer o acabamento na parte interna. E a cola de silicone vai facilitar esse passo aí. Eu aplico em todo o feltro e vou grudar lá na garrafa. Se você quiser, pode utilizar um pedacinho de tecido, ou papel de scrap, algo assim. Pode também fazer o acabamento aí só com a pintura. Mas com o feltro fica mais elegante, fica um acabamento diferenciado. Ajusta bem, cola bem as pontas, para ficar bem firme. Capricha aí no acabamento. Agora aplico a cola de silicone da Tecbond, nesse outro pedacinho de feltro, que vai fazer o acabamento na lateral da latinha. Começo aí pela parte de baixo, porque assim a emenda vai ficar praticamente escondida. Mais uma vez, caprichando no acabamento. Vai fazendo aos poucos, com cuidado, para deixar bem certinho nessa parte interna aí. Se precisar, utiliza uma pinça, que facilita bem esse trabalho. Ajuda muito. Já está quase pronto esse passo aí. Agora eu estou aplicando cola nesse pedacinho de feltro, que ficará na parte de baixo da garrafa. No fundo da garrafa. É só espalhar bem a cola e grudar. Isso aí, além de dar acabamento na garrafa, também evita que ela arranhe os móveis. Agora eu vou utilizar um fio para fazer uma correntinha. E com ela, eu vou fazer os detalhes na garrafa. É muito fácil. Quem mexe aí com crochê, com tricô, vai ter facilidade. E quem nunca fez, também vale a pena tentar. Porque é super fácil para fazer. Utilize um barbante mais grossinho, que você terá o mesmo resultado. Ou até mesmo um tecido velho que você tem aí, você pode cortar tiros e fazer. Agora vai aplicando a cola quente ao redor da latinha e vai colocando. Apertando bem e ajustando para ficar bem certinho com o acabamento maravilhoso. Essa garrafa pode ser usada na decoração de casa, até mesmo aí em algum encontro da igreja, né? Pode vender para ganhar um dinheirinho extra. Agora eu estou fazendo aí os detalhes no fundo da garrafa. Aplicando aí para dar um acabamento legal nesse feltro. E ficou desta forma. Agora utilizando a tinta renda da Eliane Tanelli e os moldes de silicone. Eu aplico a tinta no molde. Dou batidinhos para remover as bolhas de ar. Removo o excesso do produto. E deixo secar de um dia para o outro. Esse aí já está seco. E eu vou grudar na garrafa. Vou colar também esse anjinho que eu fiz com a tinta renda. E olha esse outro molde que lindo! Também vou colocar utilizando a cola de silicone da Tec Bond. Agora eu vou fazer mais uns detalhes aí na parte superior, com esse mesmo fio, para dar acabamento. Começo sempre pela parte de trás ali da garrafa, para ficar bem bonito. Agora eu vou fazer a flor de papel. Utilizando sacola de pão, saquinho de pão. Mas você pode utilizar qualquer papel. Folha de revista, bula de medicamento, jornal e muito mais. Qualquer papel que você tiver aí em casa. Eu dobro várias vezes, porque eu corto várias pétalas de uma vez só. Esse aí é o molde que eu vou disponibilizar lá no Facebook. Para você baixar gratuitamente. Risco com a caneta e agora eu corto. Vou fazer oito pétalas para cada flor. Serão três flores na garrafa. E aí é só cortar. E já estará pronta as pétalas. Fácil demais, né? Olha que lindo! Agora, com a ajuda da tesoura, eu vou fazer esses detalhes aí em todas elas. E agora, com a cola branca da Tec Bond, eu vou aplicar com a ajuda de um pincel. E com palito e agulha, eu vou fazer a montagem final. Colo uma pétala e coloco a linha. E assim por diante, até finalizar. Tem que ir intercalando as pétalas para que fique bem bonito. É super fácil de fazer e valoriza muito o trabalho, a garrafa decorada. E agora, para dar mais um charme, eu vou utilizar a tinta dourada spray da Tec Bond. Para deixar essas flores mais lindas ainda. Olha que charme que ficou! Agora, eu tenho aí essa imagem Nossa Senhora Aparecida. Coloquei na garrafa, com as rosas. E esse é o resultado final. E aí terminal. E aí e aí Obrigado.